É, torcedor vascaíno, passou das 11 horas e até agora nada. A torcida do Vasco ainda segue angustiada pela falta do anúncio de Felipe Coutinho. Mas olha, Vascão, a expectativa é que o quanto antes esse anúncio aconteça. A informação que eu tenho a trazer aqui rapidamente nessa introdução do Palas Gigante a vocês é que neste momento o Vasco aguarda a chegada do documento do Aston Villa para anunciar Felipe Coutinho. Já está tudo preparado. O documento chegará ao Rio de Janeiro, Felipe Coutinho assinará com o Vasco da Gama e o Vasco da Gama anunciará o retorno do CRI. A expectativa é grande para que esse anúncio aconteça ainda nesta terça-feira, dia 9 de julho. E é claro, aqui neste Fala Gigante a gente vai trazer todos os detalhes a você, torcedor vascaíno, do que falta para Coutinho ser anunciado como o mais novo reforço do Vasco da Gama. E a internet pede, tem gente dando indícios de que isso irá acontecer o quanto antes. A gente vai falar sobre esse caso Coutinho, vai falar também sobre Emerson Rodrigues, o atacante colombiano. Chegou hoje, terça-feira, ao Rio de Janeiro, como já era o esperado. Falou pela primeira vez a imprensa como um jogador do Vasco da Gama. A gente vai trazer também aqui as palavras do mais novo reforço do Vasco para esta janela de transferências e falar sobre preparação para o jogo de amanhã contra a equipe do Corinthians. Um Fala Gigante agitado, movimentado, com muitas novidades e imperdível para você, torcedor Cruz Maltino. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Nós precisamos muito da sua ajuda. Sem você aí do outro lado do nosso canal, não vai a lugar algum. Então, nesse momento, já vem aqui embaixo e se inscreva. Faltam pouquíssimas pessoas para conseguimos chegar à marca gigantesca dos 135 mil inscritos. Então, se inscreva. Além disso, também, você que já curte o nosso conteúdo, deixe o seu like, que é de sua importância para a divulgação do nosso trabalho. Show de bola, Vascão! Vamos que vamos, então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Quero começar aqui, primeiramente, este fala gigante com vocês. Antes de entrarmos no assunto sobre Felipe Coutinho, falar sobre essa preparação para o jogo de amanhã contra a equipe do Corinthians. O elenco do Vasco vai a campo nessa tarde de terça-feira, no Setembro Acer Barbosa. Muito provavelmente, no momento que você está assistindo esse vídeo, o elenco do Vasco da Gama já está treinando, ou até mesmo já treinou. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso no Boa Noite Gigante. Então, voltem para entender tudo que o Vasco da Gama fez dentro das quatro linhas, visando esse jogo decisivo de amanhã contra a equipe do Corinthians. E, nesse momento, inclusive, tem dois atletas dentro desse grupo do Vasco da Gama que vêm se preparando. Não para o jogo contra o Corinthians de amanhã, mas para o retorno aos gramados, pelo menos ali, a partir da trigésima rodada do Campeonato Brasileiro, apenas no segundo turno, que, no caso, é Jair e Paulinho. Ontem, a gente viu um vídeo desses dois, pela primeira vez treinando com bola. Muito legal, os dois atletas que romperam os ligamentos do joelho. Uma lesão grave, uma lesão que o afastou dos gramados desde o Campeonato Carioca. Eles já perderam mais de 15 rodadas do Brasileirão. Dois atletas de muita qualidade. Dois jogadores que, talvez, se estivessem dentro do elenco do Vasco da Gama, poderíamos ter um início de 2024 muito diferente. Jair e Paulinho são dois atletas que começaram o ano como peças titulares naquele elenco do técnico argentino Ramon Dias. Talvez, com o Jair e Paulinho, o Vasco não teria sido eliminado para o Nova Iguaçu nas semifinais do Campeonato Carioca. A gente teria passado pelo Água Santa, pelo Marcelo Dias com mais facilidade. O Vasco da Gama talvez não teria nem sequer demitido. Ou o próprio técnico Ramon talvez não teria nem pedido a sua demissão. Ainda teríamos Ramon Dias na beirada de campo se estivéssemos com o Jair e Paulinho. E não é nenhuma loucura eu falar isso pela importância desses dois atletas dentro do elenco do Vasco. Pela bola que esses dois têm e pelo nível que esses dois aumentam o elenco do Vasco de uma forma técnica. É nítido ver o crescimento que o Vasco teve, principalmente com o Paulinho no segundo turno do ano passado. É o tal do boxe-to-boxe, é o tal do motorzinho do meio campo do Vasco da Gama. São dois atletas que são titulares desse time do Vasco de uma forma absoluta. O Jair e o Paulinho são melhores do que o Hugo Moura e do que o Matheus Carvalho. E não é um demérito não ao Matheus Carvalho e o Hugo Moura. Mas é um grande mérito ao Jair e o Paulinho. Então assim, são dois grandes reforços que o Vasco ganhará hoje num time que já está jogando bola. O Hugo Moura e o Matheus Carvalho vêm jogando muita bola. E vai aumentar o nível de competitividade do Vasco quando esses dois estiverem à disposição. E muito legal saber que os dois já estão treinando com bola. Ontem foi o primeiro treino deles com bola no CT. Moacir Barbosa, o Jair e o Paulinho vêm muito focados nessa recuperação. A expectativa é que talvez eles voltem até um tempinho antes do que era o esperado. Já estamos aí na 16ª rodada. E sim, a partir ali da 30ª, 28ª rodada de Campeonato Brasileiro. A expectativa é que Paulinho e o Jair já possam estar à disposição do técnico Rafael Paiva. Mais tardar aí três meses para o retorno desses dois jogadores. A partir ali do mês de outubro, finalzinho do mês de agosto. Os dois atletas já devem estar novamente treinando com o elenco do Vasco da Gama. Então, muito legal aí saber que o Vasco da Gama ganhará esses dois reforços de peso. Jair e Paulinho são dois reforços de peso para o Vasco da Gama nesse segundo semestre de 2024. E falando em reforço, rapidinho aqui com vocês. Tínhamos uma informação agora há pouco, dada inclusive pelo Crack Neto, né? Através aí do seu programa, que é o Donos da Bola, do canal Bandeirantes. Sobre um zagueiro que o Vasco da Gama vem negociando, né? No caso, o Neto, ele trouxe a informação que o André Ramalho, zagueiro que pertence ao PSV da Holanda, ou pertencia ao PSV da Holanda, pois teve seu contrato encerrado agora no dia 30 de junho, estaria negociando também com o Corinthians. E o Corinthians estaria muito avançado na contratação do jogador. É um atleta que de fato interessa ao Vasco. O jogador que o Vasco está fazendo de tudo para contratar é a opção que o Vasco identificou no mercado, buscou e inclusive enviou uma proposta para contratá-lo nessa janela de transferências. Até o momento a gente ainda não tem nenhuma novidade sobre a situação, mas a última informação que temos e estamos colocando aqui à mesa a vocês é que não tem apenas o Vasco interessado por André Ramalho, como também o Corinthians. Então é para ficar de olho, é para ficar ligado. O André Ramalho é um baita de um jogador. É um atleta que muda o nível de qualquer elenco do futebol brasileiro, por tudo que conquistou na Europa, por toda a carreira construída na Europa, pela qualidade de atleta que ele é. Então é realmente um baita reforço para qualquer equipe. O Vasco da Gama, com essa carência defensiva, fez uma proposta pelo jogador, mas nesse momento é um atleta que também negocia com o Clube Paulista. A ver o que irá acontecer e qualquer novidade, é claro, a gente vai trazer aqui a vocês no nosso canal. E continuando aqui com o vídeo, já que estamos falando sobre reforço, hoje foi dia de Emerson Rodrigues chegar ao Rio de Janeiro. Para quem não conhece Emerson Rodrigues, é um jogador de 23 anos de idade, atleta que iniciou a sua carreira lá no Vale do Par, ainda na Colômbia, ele fez toda a base no Milionários. Do Milionários foi para o Vale do Par, foi a sua estreia profissional, e depois retornou ao Milionários. Estreou profissionalmente na equipe colombiana no ano de 2020, com uma primeira temporada muito boa, inclusive, com 12 gols, 12 jogos, perdão, 2 gols e 2 assistências, uma temporada ainda jovem à época. Emerson Rodrigues, com apenas 18 anos de idade, começou bem no profissional de um dos maiores clubes do futebol da Colômbia, que é o Milionários. Em 2021 teve também uma temporada ok, com 5 gols e 3 assistências, e logo após a temporada de 2021, ele foi vendido ao Inter Miami, clube do futebol norte-americano. No Inter Miami, ele atuou em 2022 em 25 partidas e marcou 2 gols. Como não foi muito bem na temporada pela MLS, ele foi emprestado ao Santos Laguna, do futebol mexicano, ficou aí quase duas temporadas com a camisa do clube mexicano, e agora, nesse primeiro semestre de 2024, ele ficou no Milionários da Colômbia, clube que o revelou. O Milionários vendeu o Emerson Rodrigues para o Inter Miami, e o Inter Miami, nessa temporada, emprestou o Emerson Rodrigues ao Milionários. E foi uma temporada de destaque por lá. Foram 2 gols, 3 assistências em 22 partidas, números de fato, com relação a participações em gols, não tão boas, não tão bons, mas pra quem acompanhava, e pelo menos viu alguns lances do Milionários, está entendendo o que eu estou falando sobre esse jogador. É um atleta rápido, um ponta que o Vasco não tem como característica no elenco, que é um jogador que quebra linhas, é um jogador que parte pra cima, é um jogador de recomposição defensiva, um jogador forte fisicamente. Esse é o Emerson Rodrigues. A gente vê, hoje, no Vasco da Gama, o David como um jogador forte defensivamente. De marcação, é um ponta forte, mas não é um ponta rápido. O David não é esse ponta que vai, num contra-ataque, colocar a bola na frente e resolver sozinho. Esse jogador talvez seja o Rossi, mas o Rossi já está com uma idade muito avançada para fazer esse estilo de jogo. O Emerson Rodrigues já é esse atleta. É um jogador de mais força física, de imposição física, de colocar a bola na frente, ser um cavalo, de fato, na gíria do futebol, e resolver num contra-ataque o jogo. Um jogador de mano a mano, de drible, de partir pra cima. Esse é o atacante colombiano que desembarcou nessa manhã, de terça-feira, no Rio de Janeiro. Um jogador que, inclusive, nessa Copa Comebol Libertadores, jogou contra a equipe do Flamengo, tanto no Maracanã, quanto também na Colômbia, pela fase de grupos da Liberta. Contra o Flamengo, ele marcou aí, ele deu a assistência para o gol do empate contra o clube carioca. Um jogador, volta a repetir, 23 anos, destro, 1,74m, que atua tanto pela ponta esquerda, quanto também pela ponta direita. Um atleta que vem para o Vasco, assina um contrato por empréstimo até o meio do ano que vem, e falou aí ao pessoal da BTB Esportes sobre o que ele espera do Vasco da Gama, o que ele espera dessa temporada no clube carioca. Então, dê uma olhada aí nas palavras de Emerson Rodrigues sobre a sua expectativa em relação ao acerto com o Vasco. Bom dia, Emerson, tudo bem? Seja bem-vindo ao Gigante da Colina. Queria saber da sua expectativa para ser o novo reforço do Vasco e a expectativa de jogar com o Filipe Coutinho, com o Paillé e com o Verrete. Bom, primeiro que tudo, dar-lhe graças a Deus por estar aqui. A verdade é que estou muito contento, contento de vir ao Brasil, de vir ao Vasco, de uma grande instituição que me abriu as portas e acho que estou muito feliz. Acho que vim aportar ao equipe, dar-lhe o grano de arena para que todos podamos fazer as coisas bem e ter um bom campeonato. É a torcida do Vascaíno, então, como vocês viram aí, Emerson Rodrigues, uma expectativa muito grande para vestir a camisa do Vasco e se destacar por aqui no clube carioca. Mas, além disso, também o Emerson Rodrigues foi perguntado sobre outras coisas, como, por exemplo, sobre a sua condição física. A gente acaba de falar a vocês que o Emerson é um atleta que tem como principal valência, como principal característica, esse mano a mano, esse um contra um, partir para cima, de driblar, de jogar futebol, do mais puro nível que um ponta pode jogar. E aí ele foi perguntado sobre a sua condição física nessa parte da manhã. O que o Emerson Rodrigues poderá entregar fisicamente? Quem é o Emerson Rodrigues? O que ele poderá fazer? Está pronto para vestir a camisa do Vasco? Ele disse que está pronto para jogar, vinha treinando antes e que é, inclusive, um sonho vestir a camisa do Vasco e atuar no Rio de Janeiro. Em questão do seu condicionamento físico, para você falar um pouquinho para o torcedor Cruz Maltino. Bom, primeiro, vim treinando antes de vir aqui. A verdade é que, quando eu joguei aqui no Brasil, me senti muito bem no Maracanã. Foi como um sonho para mim estar aí. Desde pequeno, sempre sonhei com jogar aí. Bom, agora estou aí no Brasil e acho que vou fazer as coisas bem. e vim bem a aportar ao equipe e a jogar. É, torcedor Vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Realmente, Emerson Rodrigues deixou muito claro que está bem fisicamente pronto para vestir a camisa do Vasco da Gama. E para fechar aqui a participação de Emerson Rodrigues, neste Fala Gigante, o atacante colombiano mandou um recado para você, torcedor vascaíno, sobre o que ele aguarda, sobre o que ele espera de você como torcedor dentro das quatro linhas. E, realmente, o que a torcida do Vasco poderá esperar dele. Dê uma olhada aí nas palavras de Emerson Rodrigues, ponta colombiano de 23 anos de idade que chega para reforçar esse elenco tão carente Cruz Maltino. Agora, para a gente fechar, manda um recado para os índias do Vasco. Recado para os índias. Recado para os índias. Ah, bom, que estén aí, que nos alienten. Nós vamos fazer nossa parte dentro da cancha. Vamos dar o melhor e sempre correr por este escudo e por esta camisa. Creo que esperamos que estén aí todos os partidos, alentando, que isso sempre é bom para nós, em nosso estado anímico. e creo que va a ser muy importante el apoyo de todos ellos. Gracias. Gracias. É, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, Emerson Rodrigues empolgado, animado, tudo pronto para realmente ajudar o Vasco da Gama, tendo as quatro linhas. A expectativa é que o quanto antes, inclusive, o anúncio possa acontecer. Ele chegou hoje ao Rio de Janeiro para, durante esta terça-feira, realizar os seus exames médicos, sendo aprovado, assinar o contrato e ser oficializado pelo Vasco da Gama com mais novo reforço até o meio do ano que vem. E se Emerson Rodrigues está por detalhes do anúncio, quem dirá Felipe Coutinho, né? Porque se o Emerson ainda vai realizar exames médicos, o Felipe Coutinho já realizou. Já está tudo certo com o homem. Resta apenas um documento. Qual é a situação? Realmente, Vasco e Felipe Coutinho já têm tudo acordado, tudo encaminhado, um empréstimo até o meio do ano que vem, com o Vasco pagando integralmente o salário do jogador. E aí você pode se questionar, Lucas, mas o salário do Coutinho, eu vi em outras matérias, eu vi em outros canais, eu vi em portais de notícias, que o Felipe Coutinho recebe no Vasco da Gama um salário de quase 4 milhões de reais no Aston Villa. Esse é o salário dele por lá. Como o Felipe Coutinho vai receber 4 milhões de reais aqui, com o Vasco pagando integralmente esse valor? É um questionamento a ser feito. E se você teve esse pensamento, meu amigo torcedor, sinceramente, eu te parabenizo, pois você está por dentro. E realmente, esse é o salário do Felipe Coutinho lá. Um salário que o Vasco da Gama jamais teria condição de pagar. Então, qual é a situação? O Felipe Coutinho aceitou deixar de receber 70% do seu salário. Cerca de 70% do salário de Felipe Coutinho estará, assim, indo embora. Coutinho vai receber apenas 30% que ele recebia no Aston Villa. Então, no Vasco, ele vai receber há muito ano de 1 milhão e meio de reais. Felipe Coutinho aceitou essa redução salarial para vestir a camisa do Vasco da Gama. Será um contrato de empréstimo com o Cruz Maltino, onde no contrato dele com o Aston Villa tem um salário no valor de quase 4 milhões de reais, mas no Vasco, seu salário será de 1 milhão e meio. É muita grana? Sim. Mas comparado ao que o Felipe Coutinho poderia estar recebendo no Aston Villa, é uma diminuição, uma redução salarial drástica demais. O que mostra o desejo de Felipe Coutinho em vestir a camisa do Vasco da Gama. Atleta vem com muita expectativa. O Vasco prepara um grande anúncio para o jogador. O Vasco prepara aí realmente uma festa no próximo sábado, onde estará acontecendo a apresentação do Felipe Coutinho dentro de São Januário. Será uma vinda que incluirá também uma parceria do Vasco com o próprio Instituto Felipe Coutinho aqui no Rio de Janeiro. Envolverá parceria com a marca reserva de venda de camisas do Felipe Coutinho. Uma marca própria para o Felipe Coutinho. Os anúncios também, junto do Felipe Coutinho de Souza, Alex Teixeira e torcedor vascaíno. É algo muito esperado, é algo muito aguardado. Já está tudo alinhado. O Felipe Coutinho será um reforço do Vasco. A única questão é quando esse anúncio irá acontecer. E já há um acordo. O acordo, como foi feito pela Roberta Barroso da ESPN, pela Aline Nastari, do grupo Bantz, aliás, da TNT de esporte, é que a intenção do Vasco era sim anunciar o Felipe Coutinho hoje às 11 horas da manhã. Porém, qual é a grande situação? Está faltando um documento chegar do Aston Villa para que o Felipe Coutinho possa vir a anunciar. A Inglaterra está há 4 horas na frente do Brasil e havia uma expectativa que esse documento pudesse chegar às 11 horas da manhã. O que, é claro, é nítido. Não chegou. Então, o Vasco aguarda esse documento vir da Inglaterra para que o anúncio aconteça aqui no Brasil. Muitos torcedores agoniados, esperançosos, ficaram a manhã toda nas redes sociais pedindo o anúncio quanto antes do Felipe Coutinho, mas acabou não acontecendo. A situação é exatamente essa, meu amigo torcedor. Falta um documento. Apenas um documento para que o anúncio possa acontecer. Todas as burocracias, todas as pendências, tudo aquilo que afastava o anúncio de Coutinho do Vasco da Gama já foi concluído. Resta apenas esse único papelzinho que está vindo da terra da rainha, como é conhecido aí, o país da Inglaterra, chegar aqui no Brasil para que o anúncio possa acontecer. Ontem mesmo, as filhas do Felipe Bastos, que é um jogador que marcou aqui a sua carreira no Vasco da Gama, colocaram uma música no fundo que eu não posso colocar aqui por conta de direitos autorais e até porque elas são crianças, então não cabe colocar aqui o YouTube. Às vezes tem algumas frescuras com relação a isso, mas o Felipe Bastos colocou um vídeo nas redes sociais com seus dois filhos cantando a música do MC Darlan que vai ser lançada já já que a barreira vai virar baile. É uma música que é referência à chegada do Coutinho. Então assim, o Felipe Bastos é alguém muito próximo do Coutinho. Mais do que nunca o Felipe Bastos sabe que o Coutinho virá. O Coutinho no jogo contra o Inter ou no jogo contra a equipa do Fortaleza ele comentou na foto do Paulo Veete, Veete comentou na foto do Coutinho. Então assim, o Coutinho hoje já é um atleta do Vasco. Paulo Henrique na quarta-feira passada depois de jogo contra o Fortaleza falou da importância do Coutinho para que ele venha o conto antes. O Coutinho já é um jogador do Vasco. O Coutinho já está preparado para vir com o Vasco. O Coutinho já acertou com o Vasco mas resta esse documento da terra da rainha. Então alô Aston Villa alô Inglaterra libera o documento vem para que o anúncio do Coutinho possa de fato acontecer o quanto antes. Está ansioso torcedor? Relaxa calma não fica angustiado o Coutinho já é do Vasco mas resta apenas a oficialização. E assim que sair a gente vem aqui trazer a vocês. vamos que vamos Vascão a gente fica por aqui esse foi o nosso Fala Gigante apenas o segundo vídeo desta terça-feira e já já estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante com mais informações mais notícias mais novidades e como sempre aquela vascainidade que temos de sobra aqui no canal gigante. Se inscreva Vascão conto com a sua ajuda conto com você e como a gente sempre fala aqui saudações vascaínas. e como a gente sempre fala aqui e o C.J.D. é 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 o C.J.D. Obrigado.